Estou de volta, trazendo mais detalhes de O Sétimo Guardião, a próxima novela das 9 da Globo que estreia em novembro. Se haviam movimentado o bordel em O Outro Lado do Paraíso, e que acabou ganhando espaço em Segundo Sol, em O Sétimo Guardião não será diferente. Ana Beatriz Nogueira será Londina, a dona do cabaré que terá entre suas garotas, as atrizes Josie Pessoa, Carol Duarte e Liv Ziesi. Carol Duarte que será Estefânia, uma moça vinda de uma família rica que perdeu tudo, tem um jeito diferenciado das demais garotas. Ela é gaga e atende pelo nome de Lady Gaguinha. Seu charme refinado atrai muitos clientes. Josie Pessoa, Liv Ziesi e Mila Carmoa serão as demais garotas Luciana, Katia Ucha e Januária. No vídeo anterior que poderá ser encontrado no link da descrição deste vídeo, a gente falou um pouco dos personagens para entender quem é quem na novela. Agora vamos com mais detalhes dos personagens centrais da trama. Viviane Araújo será Neide, mãe da protagonista vivida por Marina Rui Barbosa. Dona de um salão, esconde um grande segredo e carrega um drama muito forte na história. Neide abandonou a filha recém-nascida por acreditar que havia nascida morta. A menina acaba nas mãos do avô Sostenes, interpretado pelo ator Marcos Caruso, que a batiza como Luz da Lua, Guida Viana Serafirmina, avó de Luz da Lua e mãe de Neide. Em meio a esse drama, haverá personagens cômicos. Zé Zé Polhessa viverá a esotérica Milu, que irá prever o futuro de muitos personagens através de uma bola de cristal. Além de uma rivalidade com Mirtes, a beata da cidade, um outro detalhe vai chamar bastante atenção em Milu. A vidente costuma andar com uma coruja empalhada chamada de Minerva, que é considerada seu talismã. Outro ponto curioso desta história de realismo fanático atende pelo nome de Joaberte Machado. Interpretado por Milen Cortais, o personagem costuma se vestir de mulher. Ele é o delegado da pequena cidade, que é casado com Rita de Cássia, vivida pela atriz Flávia Alessandra. Vale lembrar que a cidade na trama terá o nome fictício de Serro Azul, um local do interior de Minas Gerais pacátua e de pouca comunicação com o mundo exterior. Estima-se que sua cidade cenográfica é a maior da história da Globo já construída. O local reúne casas, ruas, praças, avenidas, além de outros edifícios essenciais, como delegacia e prefeitura. Também haverá uma caverna, fonte dos desejos dos ambiciosos personagens, que abrigam o manancial da juventude protegido por sete guardiões. Além disso, cenas externas dos primeiros capítulos foram rodadas em Capitólio, cidade interiorana do Estado Mineiro. Partiu para o sétimo guardião, a novela que estreia em novembro. Outros detalhes a gente conta mais em breve.